Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. Estão abertas as inscrições para a 14ª CIEP, a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. O evento tem como objetivo valorizar todos os trabalhos realizados na UFPR a partir de encontros online em sessões específicas para cada vertente da atuação acadêmica. Os projetos devem se inscrever em apenas um desses encontros, que são o Encontro de Iniciação Científica, E-20, Encontro de Iniciação Tecnológica e Inovação, E-INTE, Encontro das Atividades Formativas, E-AF, Encontro de Extensão e Cultura, E-NEC e o Encontro de Diversidade e Inclusão Social na Pesquisa e Extensão, E-DISP. As instruções para inscrição em cada encontro estão disponíveis no edital da CIEP, que você pode acessar pelo QR Code aí na sua tela. O mestrado profissional em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão está com inscrições abertas até o dia 1º de agosto. São três linhas que os candidatos podem optar. Operação e Sistemas de Decisão, Competências Organizacionais e Decisão e Decisões Financeiras e Mercados Financeiros. Essa pós-graduação é voltada a profissionais graduados que buscam se destacar em suas carreiras a partir de um aprofundamento do conhecimento em suas áreas de atuação. Os interessados devem ler o edital no link do QR Code e preencher o formulário de inscrição online. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Legenda por Sônia Ruberti